E uma audiência pública discutiu o combate à violência nas escolas no Rio Grande do Norte. Representantes de diversas instituições defenderam medidas preventivas e políticas públicas em defesa da cultura da paz no ambiente escolar. O debate reuniu alunos e representantes do poder público estadual ligados à segurança e educação para discutir sobre uma preocupação antiga, a segurança nas escolas. O assunto, debatido em audiência pública na Assembleia Legislativa, abordou meios de garantir a segurança de alunos e professores em escolas. Tem que ser um ciclo de várias ações a ser desenvolvida na escola. Quais tais? Profissionais de psicologia, psiquiatria, assistente social nas escolas, capacitação dos professores, controle da internet nas escolas, para nós diminuirmos o grau de violência nas escolas do Rio Grande do Norte. Para o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Paz nas Escolas, ligado à Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, a prevenção à violência nas escolas vai além de medidas de segurança. É preciso a participação da família. Um antídoto para a violência é a construção de uma cultura de paz, de uma sociedade onde os sentimentos, os valores e os princípios do respeito, da tolerância, do amor fraterno, da solidariedade, sejam prevalentes. Segundo o secretário estadual de segurança, coronel Araújo, medidas para coibir supostas ameaças já são realizadas e se tornam permanentes para garantir a segurança no ambiente escolar. A segurança pública atua com a polícia civil na parte de investigações e inteligência para a prevenção e com a parte da polícia militar no PROED, que é o programa que atua dentro das escolas e também a ronda escolar, nas escolas públicas e privadas. Então, a gente faz essa ação da parte da pasta de segurança pública, alciando a pasta da educação. No âmbito municipal, um projeto de lei aprovado pelos vereadores estabelece segurança armada dentro das escolas públicas municipais aqui em Natal. A norma ainda não foi sancionada, mas segundo o representante da Secretaria Estadual de Educação, essa não seria a melhor maneira de combater o problema. É necessário, mas não se resolve a problemática da violência com segurança. São conjuntos de fatores, são as políticas intersetoriais. Se falta assistência, sobra a violência. Em parte nenhuma do mundo se resolve o problema da violência armando a população. Tem que se trabalhar as competências emocionais, trabalhar a leitura, trabalhar o esporte, a educação. Esses são os caminhos. Matheus, que tem apenas 15 anos e preside um grêmio estudantil em uma escola particular na capital, conta o que pode ser feito para garantir a paz nas escolas. Não se necessita de uma estrutura para aplicar isso. Isso é mais um problema intelectual, onde basta começar a se levar esse tema para a sala de aula, dentro da rotina mesmo da escola, onde os professores tragam trabalhos sobre isso. E também a coordenação, de fato, torne debates no ambiente pedagógico mais recorrentes a respeito de bullying, de violência e também da saúde mental dos alunos, que é crucial nesse processo que a gente vive hoje em dia. E o Tribunal de Contas do Estado apresentou o relatório das vistorias realizadas em dezenas de escolas públicas durante a Operação Educação. A fiscalização constatou problemas em mais de 70% das salas de aulas visitadas. A Operação Educação aconteceu em todo o país, com o objetivo de analisar as condições de infraestrutura de escolas. Aqui no Estado, 30 instituições municipais de 19 cidades foram fiscalizadas. O mesmo questionário que foi aplicado, por exemplo, na cidade de Serro Corá, no Rio Grande do Norte, foi aplicado em São Paulo, na capital, ou foi aplicado na cidade de Chapuri, lá no estado do Acre. Foi o mesmo escopo, de forma que a gente tem, nacionalmente, um retrato da realidade dessas escolas no Brasil. A falta de infraestrutura foi o que mais chamou a atenção dos auditores. Mais de 60% das escolas não possuem acessibilidade e 73% apresentaram problemas nas salas de aula. Além disso, em 80% das instituições, os banheiros têm algum tipo de problema. A maioria dos locais não realiza a detetização há seis meses. 60% não têm extintores. E para piorar a situação, em 80% não existem hidrantes. O que mais chamou a atenção foi realmente as questões de infraestrutura, principalmente na questão da sala de aula. A maioria das salas de aula apresenta alguma inadequação na estrutura física. A questão da ausência de biblioteca, em quase a metade das escolas não possui. E de espaços, de recriação e de quadras esportivas. Após o relatório, o tribunal deve realizar uma série de recomendações e determinações aos municípios. Os problemas mais graves deverão ser resolvidos de forma imediata. Além disso, os municípios também devem apresentar um plano de ação e monitorar outras escolas que não foram visitadas pelo tribunal. As consequências após a fiscalização são todas de ordem não sancionatória. A ideia é que realmente a gente espeça determinações para aquelas situações que a gente já encontrou irregularidades, para a correção dessas irregularidades. O objetivo é contribuir para a oferta do serviço de educação com o padrão de qualidade esperado pela sociedade.